A Prejileta é a doceria número 1 de Ribeirão Preto e para comemorar o mês de outubro, que é o mês das crianças, os confeiteiros da Prejileta prepararam dois bolos exclusivos, temáticos, para essa época do ano. O primeiro é o bolo arco-íris, feito com massa de chocolate, com duas camadas de recheio de creme de avelã, fechado com chantilly colorido, calda de ganache escorrida, decorado com balas de jujuba, pirulitos e sorvetinhos sortidos. O segundo é o bolo alegria das crianças, feito com massa branca, com duas camadas de recheio de leite ninho, com bombons sonho de valsa picado, fechado com chantilly branco, chantilly colorido escorrido, granulado colorido e decorado com doces diversos. O bacana da Prejileta é que você pode criar o seu bolo, escolhendo a massa, o recheio, a cobertura e até a decoração. São duas unidades em Ribeirão Preto, a loja na Avenida João Fiuza, número 1400, e a loja lá no Jardim Paulista, na rua Camilo de Matos, 1290. Agora é a hora de você ligar, encomendar os seus bolos doces e salgados e festejar o mês dos pequenos. A loja da Avenida João Fiuza, 1400, está abrindo em horário reduzido, das 11 da manhã até as 19 horas. Uma ótima oportunidade para você degustar todos os bolos produzidos artesanalmente aqui mesmo na loja. E vale lembrar, caso você queira os produtos em casa, duas opções. A primeira, basta você ligar e retirar aqui no sistema Drive-Thru, ou se preferir, ligue, que a Prejileta entrega para você em casa. Já a unidade do Jardim Paulista está funcionando no sistema Drive-Thru e Delivery. Curta a página da Prejileta nas redes sociais, no Instagram, está aí o endereço, e também no Facebook. Ali você tem dicas legais, promoções da semana, imagens incríveis, tudo isso para deixar você ainda mais apetitoso, com vontade de degustar essas delícias todas aqui da Prejileta. Fique ligado, no mês de outubro a Prejileta tem muitas novidades para as suas crianças. Até a semana que vem, diretamente dessa, que é a doceria número 1 de Ribeirão Preto. Até lá, tchau! Tchau!